Muito bem, então sejam todos bem-vindos, vamos começar essa aula. Hoje o tema vai ser dentro do campo da psicologia, eu tenho livros aqui em mãos, do Vector Franco. A gente está falando sobre a falta de sentido, esse é o livro dele, um desafio para psicoterapia e filosofia, beleza? Então vamos lá. Eu queria tratar hoje, primeiro, um problema que está muito recorrente, que vocês repararam na psicologia, não sei se vocês já foram alunos universitários de psicologia ou se já tiveram alguma aula de alguma pessoa que trata dentro da psicologia, ou se vocês conhecem parentes, colegas que são psicólogos e estão vendo que a calamidade está urulante, vamos dizer assim. Está o nosso... Chega a ser até cômico. Por quê? Vamos lá. Nessa aula eu queria tratar especificamente de um teminha só dentro da psicologia, que se chama, na qual o Vector Franco vai falar para a gente, de pandeterminismo. Pandeterminismo. Esse é o câncer atual do nosso tempo, que refere-se, inclusive, que está muito presente dentro da psicologia moderna. Então vamos fazer essa separação. Tem a psicologia moderna e a psicologia tradicional. A tradicional, bom, ela tem respaldo tomista, ela tem respaldo da igreja católica, querendo ou não. O que vocês acham? Vocês acham que a psicologia nasceu no século XIX? Sim ou não? Mandem aí no chat, eu quero ver o nível da... O nível do conhecimento de vocês, né? Vocês acham que a psicologia nasceu quando? Ó, o cara falou que é, não sei, justo. Olha, gostei da sua sinceridade. Não sabe. Psicologia nasceu quando, pessoal? Foi a partir do século XIX, com Freud? Com Adler? Foi? Aparentemente desde antes de Cristo, mas não sei quando foi. Gostei da sinceridade também, Gabriel. É isso aí. Bom, vamos lá. A gente vai ter que fazer um panorama histórico aqui em Biabá, né? Senão vocês não vão entender bolhufas que eu vou falar. Olha, não sei, mas... Não sei, mas acho que desde a Grécia Antiga tem seus requisitos. Gostei também da sinceridade, Guilherme, M. Vaz. Bem por aí, viu? Vamos lá. Vou fazer aqui um panorama histórico do negócio. É óbvio que aquilo que a gente está vendo aqui hoje, dentro da psicologia, todo o seu método, todo o seu arcabouço, todo o seu mecanismo, como se funciona, ele veio através de uma época que já estava em degradação, o entendimento e a inteligência humana. A gente está falando do século XIX, na qual preponderava o quê? Os iluministas, racionalistas, quem estava vivo nessa época? Hegel, Schopenhauer, Nietzsche. Isso, vocês entendem? São sujeitos que estão fora dentro da psicologia, mas que têm o seu lugar no campo psicológico, no campo da psique. No mais, a gente tem o Freud também, a gente tem Jung, mais adiante, os seus sucessores. Mas a psicologia não pode ter sido fundada através desses caras. Preste atenção o que eu vou dizer para vocês. Não podem. Por quê? Porque antes deles, meus amigos, existia um treco muito antigo, na qual ninguém vai contar para vocês, que é como a psicologia foi fundada. E é engraçado que essa mesma pessoa, essa mesma instituição que fundou a psicologia, ela também é oculta em diversas outras instituições. Essa mesma instituição foi a que criou as escolas. Foi a que criou os hospitais, que vocês estão vendo aí hoje. Foi a que criou as universidades. Lá no início, universidade, escolas, todas elas não tinham essa modernidade, vamos dizer assim, que tem hoje, né? Tudo degradado, tudo podre por dentro, cheio de manipulação, engenharia social, o nosso desgraçado que está lá, entendeu? Mas antes o negócio funcionava. Não era essa manipulação, não era toda essa lavagem cerebral que a gente tem hoje. toda essa doutrinação, como se diz popularmente, não é mesmo? Então, que instituição é essa? Sim, é a igreja católica, como diz aqui o Alê. Então, a igreja católica tinha o poder da cultura ocidental e criou escolas, criou universidades, criou hospitais e, portanto, criou também o método da psique, o método psicológico de atender as pessoas, a confissão, o padre, ao atender um leigo, um fiel, aquela chegada do one-on-one, da pessoa frente à pessoa, aquilo já era um método no qual o próprio Freud se aproveitou. Só que de uma maneira diabólica. Porque, pensem comigo, o que é a psicanálise? A psicologia moderna é fundada através desse pai chamado psicanálise, querendo ou não. Se a gente tem a abordagem psicológica, o método psicológico de TCC, terapia cognitiva ou comportamental, de ravorismo, existencialismo, todas essas abordagens aí, se a gente tem elas é porque a gente teve um pai que gerou esses filhos, que é a psicanálise. E a psicanálise é a inversão completa e massivamente destrutiva do que a Igreja Católica estava tentando fazer, que era fazer com que o fiel, ou seja, a pessoa, a alma, conturbada, confessasse, declarasse o seu problema para então se sentir perdoado pelo próprio Deus. A psicanálise faz o contrário. Você senta, conversa com a pessoa, um autor, uma autoridade, como por exemplo, um Freud da vida. O paciente chega com o Freud, ele fica de costas para o Freud, num divã, sentado, olhando para o céu e contando seus problemas enquanto o Freud fica absolutamente em silêncio. Absolutamente em silêncio. Essa é a psicanálise. O paciente, então, não se sente perdoado, não é perdoado por nada, não resolve seus problemas e pelo contrário, a psicanálise, inclusive, põe mais picuinha, mais abobrinha na cabeça da pessoa, falando que o problema, no fundo, é que ele queria comer a mãe, ele não faz isso por causa de um filtro moral, por causa da sociedade que não aceita, ele queria, na verdade, matar o pai e se relacionar com seus parentes, ter relações incestuosas, e ele só não faz isso porque a Igreja Católica diz que é pecado. Então, todo o trabalho do Freud é fazer com que a Igreja Católica seja desconstruída na cabeça das pessoas. você aí que está me ouvindo, protestante ou não, é budista, é espírita ou não, isso não me importa, mas uma coisa é inegável, a Igreja Católica tinha o poder cultural durante muitos séculos, e assim foi por quase 2 mil anos. A partir de 1960 que a gente vê uma decaída, uma derrocada extraordinária da nossa da nossa cultura e, portanto, da Igreja Católica. Claro, sim, o Freud roubou o projeto, olê, copiou, o Freud, ele copiou e fez uma cópia muito apodrecida da Igreja Católica, do método todo, da forma toda, por exemplo, da confissão. Então, é uma inversão diabólica, vocês podem reparar. Enquanto na confissão, uma pessoa declara o seu pecado para uma autoridade, que é o padre, que está ali fazendo um papel de persona Christi, ou seja, ele é simbolicamente o próprio Jesus Cristo, então a pessoa quando vai confessar com o padre, ela não está conversando com o padre, ela está, o padre está fazendo uma representação de Cristo há dois mil anos atrás. Ele confessa e espera a absolvição que é dada pelo próprio Deus e não pelo padre. Todo esse mecanismo, toda essa forma, ela é invertida através de Freud, que pega esse modus operandi, vamos dizer assim, e inverte, né? Porra, vocês são fodas, o que tem a ver Freud? Por que você fez essa pergunta ali? Freud não comeu a cunhada? Foda, você se comeu, caralho, que merda, mano? Sei lá, vocês gostam de uma fofoquinha? Que bosta essa, cara. Parece que é isso, o Gabriel, tu está pegando o filho da meada, parece que a psicanálise era mais neurótica do que a solução. Pois é, porque assim, por isso que eu trouxe esse livro aqui para vocês, né? Toda a psicanálise, toda a... o panorama na qual o Freud, ele trouxe para nós foi justamente através de uma redução, uma redução fictícia chamada édipo. Então, toda a psicanálise, ela recorre a um único mito, o mito da mitologia grega, que é o édipo, né? Édipo, para quem não sabe, foi um... é um... é uma peça de teatro de Sófocles, se não me engano, né? Eu li essa peça há alguns anos atrás. Bom, o problema é o seguinte, né? O próprio Sófocles, quando escreveu aquela peça, ele não quis evidenciar nada de muito implícito e oculto dentro da personalidade humana, dizendo que assim, olha, na verdade, todos nós queremos comer a nossa mãe, igual o Freud fala, né? Na verdade, todos nós queremos comer a nossa mãe e a gente só não come isso porque tem um filtro moral da nossa sociedade que nos impede de fazer isso. Não, o Sófocles, na época, ele só revelou uma tragédia, né? Que era um rei, né? O Ed, porque ao se relacionar com a mulher da vida dele, né? E ter relações com ela, ele, no fundo, depois descobriu que era a própria mãe, né? E depois cegou os próprios olhos. Então, o fato dele cegar os próprios olhos já para o Freud, né? Já era uma coisa tipo assim, porra, né? Ele não deixa o instinto dele, a pulsão, né? Como ele gosta de falar o Freud, né? A pulsão dele recorrer, né? Ou seja, quanto mais ele reprime essa pulsão, esse instinto que é inerente a todos nós, mais ele fica neurótico. Mas, na verdade, é como o Gabriel falou aqui, quanto mais você tenta dar atenção aos seus instintos, mais ele fica neurótico. Porra, vamos pensar em uma coisa básica. Quem de vocês conhece tem um amiguinho que vai para o baladinho no final de semana, que está sábado, como hoje, no final de semana pegando mulher. Eu conheço vários. Estão nessa matrix até hoje, né? Eu tenho 25 anos. Já sou casado com pai de família, né? E até hoje eu vejo os anos passando e esses meus colegas que estão lá da época do colegial. Estão ainda nessa mesma matrix, nessa mesma vida. Então, assim, eu tenho eles se sintam absolutamente neuróticos. Eles sim. Estão nem um pouco satisfeitos em seguindo as suas pulsões, vamos dizer assim. Mas eu estou aqui super sadinho. Super tranquilo psicologicamente. Com a minha família, rindo todos os dias. Cada vez mais realizado de ser pai, seguir minha vocação. e eles estão cada vez mais destruídos. Você vê isso pelo olhar. Você vê isso pelo olhar. Então, assim, o pan-determinismo, o que é o pan-determinismo? O Victor Franco vai dizer para a gente que esse pan-determinismo está encruado em nossas mentalidades. ele é típico do movimento revolucionário, típico do nosso tempo moderninho. E o pan-determinismo está muito enraizado dentro da psicanálise. Porque, vamos lá, o que é o... A gente tem que explicar os conceitos, senão fica um negócio extremamente liquidado, para vocês entenderem. Mas o que é o pan? Pan, na mitologia grega, é o deus da natureza. Então, é o deus também do gozo, do hedonismo. Ele é representado na mitologia grega. Se eu não me engano, ele tem uma flauta, ele é metade bode, uma coisa assim. Há um tempo atrás, já, que eu ouvi esse negócio. Então, assim, determinismo é o quê? Pan a gente já entendeu, né? Mas determinismo é quando eu falo o seguinte, olha, eu, Klaus, nasci numa favela e tenho genética de pessoas que cometeram um crime e pelo meu ambiente eu estou condicionado, querendo ou não, por mais que eu estude, por mais que eu tenha consciência da minha debilidade, que eu estou numa favela, que eu tenho uma genética de que pessoas são criminosas na minha família, já foram presas, por mais que eu tenha toda essa noção, não adianta. Eu vou sentir a vontade inerente e sufocante de roubar, de matar, como meus familiares fizeram. então esse é o panda determinismo que muitos creem nisso. Quem de vocês crê nessa baboseira aí? Muitos creem nisso. Ai, se eu nasci em tal local em determinado tempo e eu tenho uma família, uma genética com sangue que sempre cometeu, sei lá, um problema aleatório, sei lá, traição. Meu pai traiu, meu avô traiu, meu bisavô também traiu. Logo, eu costo, eu vou ter que trair minha esposa, eu não vou me controlar porque é inerente a mim, então eu não estou condicionado, eu estou determinado a cometer a traição. O que é uma baita de uma mentira porque o determinismo, a gente vê que isso está muito incluado, como eu disse, na psicanálise. O Alisson falou, esse papo é esquerdista, é claro, porra, claro, porra, né? Onde é que vocês viram isso, né? Esse pessoal é... a ala desse pessoal progressista, tudo mais, os revolucionários, estão todos, assim, infectados com isso, cara. Não foram os esquerdistas que criaram isso, mas foi esse pessoal aí atrás do século XIX, Freud, psicanálise, papap, pipipi, movimento mecanicista, determinista e evolucionista que criou essa pataquada que a gente conhece hoje, que é o movimento de esquerda, né? Então, a... não invertam as coisas, né? Não invertam as coisas. Ah, é o esquerdista que criou isso. Não, pelo contrário, veio primeiro essa galera aí. Na época do Freud existia esquerdismo, vamos dizer assim. Esquerdismo que a gente está vendo hoje, né? Tá? Então, assim, como eu estava falando, há muito... há muito de paneterminismo dentro da psicanálise. você vai ver que a pessoa, ela vai nascer homem, né? Ou ela vai nascer mulher, né? Aproveitar até entrar no assunto de mulher, já que entrou uma moça aqui, né? Só tem cueca aqui dentro, né? Agora vou entrar uma moça. Muito bom, seja bem-vinda. se você nascer uma mulher, por exemplo, psicanálise, você está determinado a ser histérica em algum momento, né? Por que isso acontece? Bom, para Freud é porque a mulher, depois dos 30 anos, ela não tem mais a mesma sanidade que deveria ter antes. Ela tem muitas cobranças sociais, muitos problemas mentais que podem brotar, né? Claro, neurologicamente a gente está falando aqui, né? De maneira neurológica, tá? De fato, as mulheres, em comparação aos homens, estão mais propícias a transtornos mentais. Tem todo um porquê disso, né? A gente está falando meramente no sentido científico mesmo, né? Mas, para o Freud, ele fala umas coisas absurdas, né? Por exemplo, olha o que ele fala, né? Quem é o complexado não são as mulheres, mas é o Freud. Ele fala que, no fundo, no fundo, a mulher, só brotou aquele movimento feminista, né? Proto-feminismo, procurar voto, etc. Porque, no fundo, no fundo, as mulheres queriam ser iguais aos homens, ou seja, elas invejam o pênis do homem. Elas veem que o pênis do homem causa uma autoridade, né? e aí vocês homens já podem reparar que quando vocês eram crianças, o que vocês faziam? Um movimento pulsional, igual o Freud diria, vocês brincavam, né? Com os irmãos, com os colegas, falando, como é que é? Isso aqui é o caramba, é isso aqui, pegava na manjuba e ficava falando, é isso aqui, vai se fuder, sei lá o que, uma discussão, né? Beija aqui, vai se ferrar, né? Como uma ação egóica de autoridade, né? Como se o pênis fosse uma autoridade, perdão, como se ter um pênis fosse uma noção de autoridade, né? Então, assim, era um negócio assim, você vê que o Freud não é todo descabido de sentido, né? Claro, a psicanálise, ela rodeia nesse espiral de que tudo se resume ao mito do Édipo, ou seja, é uma ficção, uma ficção até interessantinha, pô, e vamos dizer que não, é uma ficção até interessantinha, mas não tem base nenhuma antropológica, não tem base nenhuma antropológica. O homem, o Freud, ele ignora toda a base física, toda a tradição antropológica que foi sucedendo até ele nascer, você entende? Então, ele tirou aquilo dali tudo da cabeça dele, simples assim, se você tirar ali todos os conceitos de pulsões, todos os conceitos de Édipo, o que vai sobrar? Nada, sobra nada na psicanálise, tira o mecanismo e o determinismo dentro da psicanálise, nada, não sobra mais nada, então, vocês entendem? a psicologia moderna está fundada nesse nesse arcabouço, nesse iceberg no meio do mar, que se chama psicologia moderna, então, a psicologia moderna está fundada nesse meio que é a psicanálise, tudo que sucede a psicanálise, ela trata-se de algum meio, ela teve que se passar pela própria, o mecanismo, o determinismo todo da psicanálise, então, vamos lá, o pano determinismo, agora que a gente já entendeu o que é o pano determinismo, vou pegar a própria definição do Frank, que está aqui o livro das minhas mãos, e ele vai dizer o porquê que o homem não é pano determinado, tá bom? Então, para quem tiver o livro aí, a página 69, já para o Freud, só pela página 69, já quer dizer alguma coisa, né? Tudo para ele é isso. Vamos lá. Olha, o Frank vai falar aqui, o Victor Frank, eu sou neurologista e psiquiatra, e como tal, tenho plena consciência de que o homem não está absolutamente livre de fatores e condicionantes, mas, além de atuar em dois campos, a neurologia e a psiquiatria, tive que enfrentar outros quatro campos de concentração, e o que me permite testemunhar que o homem, embora nunca esteja livre de condicionantes, sempre tem a liberdade de se posicionar frente a qualquer circunstância. mesmo condicionado e determinado, ele nunca é totalmente determinado. O homem não pode ser pan-determinado. vocês estão entendendo agora como é que como é que se dá a mentalidade do nosso tempo? E nosso tempo é muito comum a gente pôr o criminoso, por exemplo, como vítima. Ah, porque ele não teve controle das suas ações, não teve escolha, ele teve que roubar, senão ele ia passar fome. O próprio Freud, inclusive, faz esse tipo de análise dentro do livro dele, né? Ele fala assim, põe um aglomerado de pessoas no quarto, tirem delas a comida. Em pouco tempo, em alguns dias, talvez meses, vocês verão uns aos outros esquecendo a moralidade da antropofagia e vão comer uns aos outros como forma de sobrevivência, como forma de satisfazer as suas pulsões, os seus instintos. Então, para Freud, não existe Maximiliano Maria Cobra, que deu a vida por um pai e família para morrer no lugar dele. E aí, se tornou santo como mártir. Para Freud, não existe São Lourenço, que morreu queimado até o final, falando, viva Cristo Rei. Morreu queimado na brasa, né? Inclusive, quando estavam queimando ele, ele falou assim, pode virar, porque esse lado aqui já está o suficiente de queimado. Aí viraram. o próprio Victor Frank, que viu e esteve no campo de concentração em Alchevitz e até o final sobreviveu, pondo um sentido na sua vida. Então, para Freud, nunca vai desistir isso, né? Por quê? Porque o homem é condicionado. Porque o homem, ele não tem liberdade de escolha. Coisa que é absolutamente mentiroso. Você não precisa ser contra ou a favor disso. Ah, eu sou contra, sou a favor do que o Freud fala. Não, mas isso é mentiroso. É simples assim. Ah, não é bem assim, né? Eu não concordo e discordo. simplesmente assim, tá errado, pô. É como falar que dor mais dois é cinco. Tá errado. Você vai respeitar a mentira? Não vai respeitar a mentira. Então, a gente tem que ter duas bolas, né? Ou duas placentas, né? As mulheres aí que estiveram ouvindo nesta aula, né? Para falar assim, olha, tá errado, pô. Né? E manter sua sanidade em dia. Não se deixar infectar por esse determinismo tosco. Né? E qual é o determinismo tosco? É achar que se eu tiver, né? Num quarto fechado com um monte de gente, né? Como a gente vê em filmes, né? Tem vários desses filmes assim, né? Que tem até um filme que eu vi que eu esqueci o nome, Que é cheio de andares, né? É um filme, se não me engano, que acho que é espanhol. E aí esse filme cada andar que você passava, as pessoas passavam fome, né? Quanto mais baixo o andar, mais as pessoas passavam fome. Quanto mais alto o andar, né? Ele, eu esqueci o nome desse filme, né? Mas ele é muito bom para elucidar. Quem puder lembrar, isso, O Poço. O Poço, Guilherme. Então, assim, esse filme evidencia bem isso, né? Que as pessoas vão olhar para o seu próprio lado, né? Para as suas pulsões, as pessoas no fundo são egoístas e só estão fingindo ser boazinhas por causa de uma igreja católica que quer que você seja santo, aí você tem que fazer pose de santo, pose de pessoa boazinha. Para o Freud é isso. Na verdade, todos nós somos egoístas, somos ególatras, vamos seguir nossos instintos, né? Nós somos determinados. Então, é engraçado isso que ele fala, Que o homem não tem liberdade. Porque ele próprio se contradiz, né? Ele próprio se contradiz e o Frankl, ele identifica muito bem, né? A gente vê o livro, é a página 156. Ele fala aqui, ó. O Freud, ele defendeu o paneterminismo apenas na teoria. Na prática, ele sabia muito bem que o ser humano tem liberdade para mudar e se aprimorar. Tanto que chegou a definir o objetivo da psicanálise como dar ao, palavras dele, ao ego do paciente, a liberdade de escolher um caminho ou outro. Então, Freud tem que se decidir. Ou há liberdade ou não há, humana. Para os exemplos que ele dá, são estritamente planos, paneterministas, né? Que são absolutamente mostrando que o homem é condicionado que nem um cachorro, que nem um cachorro no cio, né? Ah, no fundo, você já viu um cachorro no cio? É isso, ele não tem família, né? No fundo, o cachorro só quer o quê? Transar com a mãe, pronto, não tem, né? Transou com a filha, a filha nasceu, começou a nascer ali, tem uma certa maturidade, pronto, faz o próprio filho com a filha, né? Um cachorro faz isso, um gato faz isso, né? Qualquer um faz isso, né? Qualquer bicho faz isso. Então, para o Freud, a gente é isso, a gente é meros bichos, meros animais que deveriam ser felizes se seguirem as pulsões. Pergunta, quem aí conhece pessoas que vivem seguindo suas próprias pulsões, suas próprias felicidades, seus próprios prazeres, e são felizes, e são realizados? Vocês conhecem alguém? Porque eu não conheço nenhum. Eu mesmo já fui vítima desse pensamento, né? Ah, é importante ser feliz, né? Se você for feliz, tá de boa, né? Você vai lá, faz o que quiser, depois você volta todo fodido psicologicamente. Você volta todo acabado. E fala assim, olha, esse vazio aqui não tem esse vazio que eu tô sentindo aqui não pode ser falta de mais prazeres como esse. Mas tem gente que pensa assim, olha, eu só tô me sentindo vazio assim porque acho que me falta mais comer mulher, mais comer e trair minha esposa, comer a vizinha. Acho que falta mais, né, eu seguir a minha vida, né, roubando, matando alguns aqui, né, bem maquiavélicamente, mesmo, fazer o que me dá na telha. Acho que falta de fazer mais meus princípios umbigocêntricos. Então, assim, a própria forma da psicanálise é absolutamente a todo momento aprisionar o sujeito no passado. Essa é a psicologia moderna. É a todo momento aprisionar o sujeito no passado. Através da infância, através dos transtornos que ela decriu com o tempo e com isso ela fica condicionada aquilo ao passado, aos transtornos, ao diagnóstico. Ah, eu não posso fazer isso porque eu sou hiperativo. Ah, é porque eu tenho TDA. Ah, é porque eu sou autista. Então, ou seja, a doença, o transtorno, a infância ou define o ser humano e não mais o sujeito que tem a sua própria personalidade. Então, ele se torna o sujeito, o homem, o ser humano, se torna uma vítima da sua própria biografia. Ou seja, ele está isento de culpa. Um criminoso, quando vai cometer qualquer tipo de ato criminoso, qualquer ato hediondo, ele vai estar exibido de culpa. Por quê? Ah, porque ele não teve escolha, ele foi condicionado aquilo. Vocês entendem? Olha aqui, o Alê até falou assim, olha, eu até conheço alguém que passa essa alegria de maneira sincera. Ah, não, ele falou assim, mas não acho que elas passam uma alegria de maneira sincera. Pois é, a gente pode até ter uma noção assim, olha, parece que o sujeito está feliz, mas quando ela deita, se você convive com ela, você vai ver que ela é uma pessoa absolutamente transformada. Ela deita a cabeça no travesseiro e se sente absolutamente infeliz. Ela vai chorar no banho, como dizem por aí, quando ninguém está vendo. Aí quando a pessoa está vendo, eu conheço, já cansei de conhecer gente assim, tem os nomes na minha cabeça até hoje, gente assim. tão trocando mesmo de pessoa, de namorada, como quem troca de cueca. Cansei de conhecer gente assim, na minha vida. Eu sou o tipo de pessoa que já tive contato com papai de gente, inclusive com mações, com protesquistas, comunistas, com macumbeiros. Eu sempre tive colegas de anos, mais de dez anos, que sempre odiaram aquilo que eu amei, que era Jesus, que era a igreja católica. E eu não vi nenhuma contradição estar ali com eles. estar com pessoas que amavam aquilo que odiavam, elas amavam o pecado, eu odiava, e elas odiavam aquilo que eu amava, que era a igreja. Então, assim, esse conceito do Freud, porque a pessoa tem o direito de se sentir culpada. E a psicanálise tira tudo isso e põe uma culpa metonímica, né? A culpa é na sua infância, a culpa é da doença, né? Você foi determinado, né? Por causa da sociedade. Agora, quando eu falo do Freud, vocês não pensam que eu estou demonizando ele. Pelo contrário, há muitos estudos aproveitáveis no Freud. Você que trabalha com saúde mental, se você é terapeuta, psicólogo, psiquiatra, e não passou pelo Freud, me desculpa falar, mas você é um semianalfabeto. Você não está completamente abarcado de conhecimento para tratar um paciente. Não tem como você ignorar Freud. Ignorar Freud é se fingir de doido. Fingir de maluco. eu discordo do Freud, não vou estudar nada dele, não. Tá bom, você não vai entender nada que está se passando na cabeça do seu paciente hoje, porque você, querendo ou não, seus pacientes, as pessoas, seus parentes, colegas, amigos, qualquer pessoa que você convive hoje, elas estão infectadas dessas ideologias modernas, desse paneterminismo, desse mecanicismo de Freud, dessa psicanálise toda, da maneira da, do modo operando da psicanálise, todas as áreas estão infectadas dessa forma. Você está simplesmente ignorando. O Filipe Augusto, a aula 1 do Coff, que você falou aqui, fala que o Olavo, ele lembra que o paneterminismo é uma explicação de que os comportamentos nossos antepassados são sugeridos e não determinantes. Ele estava se referindo ao psiquiatra húngaro, se não me engano, Leopold Zondi, tá? Então, assim, isso aqui seria outra aula, né? Freud, ele fala do inconsciente. Carl Jung, ele fala do inconsciente coletivo. E Zondi, ele vai falar do inconsciente familiar. O que é isso? O inconsciente familiar é quando nós estamos cercados de antepassados do nosso tempo, assim, geneticamente falando, da nossa árvore genealógica, e eles cometeram os mesmos erros que você está tentando evitar de fazer? Por exemplo, traição. O meu bisavô traiu, aí o meu avô traiu, e aí meu pai também traiu minha mãe. Logo, eu estou destinado a todas as possibilidades a trair também minha esposa. Isso é verdade em parcialidade. Zondi, ele vai falar enquanto o sujeito não tiver a consciência do seu destino, ou seja, da sua árvore genealógica, do que seus parentes fizeram, você está cego e, portanto, refém do seu destino. Mas quando você tem consciência disso, você evita que isso aconteça. Você evita a traição. estão explicando muito rapidamente é isso. Explicando muito porcamente é isso. É isso na qual o Olavo estava se referindo na aula 1, né? Nem me lembrava que ele tinha falado de paneterminismo. Faz muito tempo, faz alguns anos que eu assisti na aula 1 do COF. Então, vamos lá. o Franco vai falar aquela situação na qual ele trouxe, né? Eu trouxe para vocês, né? O Freud vai falar o seguinte, olha, vamos submeter à fome uniformemente o mais diverso grupo de pessoas. Então, ele vai botar aquela situação que eu falei para vocês, né? Tipo, um grupo de pessoas dentro de um quarto, né? Então, com o aumento da urgência imperativa da fome, todas as diferenças individuais desaparecerão. Em seu lugar, testemunharemos a expressão uniforme de uma única necessidade incontrolável, que é a fome. Para o Freud, isso é uma coisa incontrolável. Fazer jejum, inclusive, é uma coisa impensável para o Freud. E aí, o Franco, ele vai falar aqui, olha, na verdade, porém, aconteceu o contrário. Nos campos de concentração, as pessoas tornaram-se ainda mais diferentes umas das outras, em vez de se tornarem iguais. O Freud, assim, todo mundo é igual. Você vê o princípio revolucionário nisso também, né? Que gerou, inclusive, o socialismo e o comunismo. Todo mundo é igual. Todo mundo pensa igual. Todo mundo tem o mesmo instinto, igual. E a gente não pode negar isso. Se a gente negar, a gente fica neurótico. Se a gente repreender os nossos instintos, as nossas expulsões, nós ficamos neuróticos. Então, assim, no campo de concentração, o Franco, como uma vítima do campo de concentração, ele falou que assim, olha, as pessoas não ficavam iguais umas das outras quando ficavam com fome. Pelo contrário, ficavam cada vez mais diferentes umas das outras. Então, ele continuava aqui, o Franco, olha, a fera foi revelada, mas o santo também. A fome era a mesma, mas as pessoas eram diferentes. A verdade é que as calorias não fazem nenhuma diferença. O Franco até brinca aqui. O Franco brinca um pouquinho aqui, né? O Guilherme falou aqui, olha, então, aquela frase, você é um produto do meio, é baboseira? Não, Guilherme, não pelo todo. Em que sentido você está querendo dizer isso também, né? Ah, você é fruto do meio. Tá. Isso é uma meia-verdade. Você não é condicionado a estar naquele meio, né, e pensar igual ao grupo. Eu sempre estive, eu, o Klaus, sempre estive no meio de mações, macumbeiros, comunistas, enfim, né, pior tipo de, assim, de, de, de ideias que atacam o cristianismo, né? E eu continuei até o fim, católico. Né? Como que tu saiu? Não, eu simplesmente saí, né? Não rumei briga com ninguém e falei, valeu tu, mano. saí, assim, tá lá pela porta dos fundos, sem avisar, entendeu? Acabou. Uma hora eu dei um baixa nisso. Eu, inclusive, vamos dizer assim, terminei, né, a minha amizade, se pode se chamar aquilo de amizade, né, que eu tive com meu colega de infância há 12 anos, né? Então, não teve briga, não teve nada, eu simplesmente me afastei. Por quê? Porque eu vi que eu estava amando aquilo que eu estava odiando, que era o pecado. E ele continuava odiando aquilo que eu amava, que era Jesus. Então, ele pegava, ele ficava fazendo apologia contra Jesus? Não, pelo contrário, ele é até bonzinho, né? Ele aceita Jesus como profetinha, né? Mas eu via que, no fundo, no fundo, o que eu estava querendo é estar ali no meio de risos, usar ele como pra, no meu prazer, né? O ser humano que ele é. Eu usar pra, eu estar ali com ele, naquele momento, só pra rir, só pra me divertir, e não buscar as mesmas coisas, e não amar as mesmas coisas. Ou seja, nunca foi amizade. Amizade que não busca as mesmas coisas, não rejeita as mesmas coisas, não é amizade. É coleguismo. Então, vamos lá. Vamos parar de falar da minha vida, e vamos falar de coisas que são mais importantes. Pro Frank, ele necessitou de entender o negócio, que o homem, em certa medida, ele precisa de uma atenção. Esse é a qual, vai o caminho oposto, na qual a psicologia moderna está fundada. A psicologia moderna vai falar assim, olha, você tem que se livrar das tensões, dos filtros morais, das pessoas que falam que é certo ou errado. O que é certo pra você, meu amigo, não é certo pra mim. E o que é errado pra você, pode não ser errado pra mim. Então, eu vou sim comer criancinhas. Eu vou sim roubar. Eu vou sim, falar que o 2 mais 2 é 5. E você não pode me impedir. Você não pode me dizer, dizer que eu estou errado. Se você me disser que eu estou errado, você que é o intolerante. Você que é o preconceituoso. Você que é o racista, o homofóbico. E aí vai, né? Os ista, 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 os sufixos são infinitos. Então, essa é a estratégia do nosso tempo. É toda hora falar, olha, você precisa se libertar das amarras, das tensões. E quais são as tensões? As tensões de que você, no fundo, tem que reprimir, que não quer comer sua mãe, porque você, no fundo, quer comer sua mãe, ou dar pro seu pai, se você for mulher. Qual a outra tensão? A tensão é, outra tensão que o Freud também bate, é, olha, você tem que parar de seguir a Deus, porque isso é uma neurose coletiva, você está numa religião, você, no fundo, só teve uma má relação com o seu pai, por isso que você quer ter alguma religião, encontrar Deus, porque esse Deus, figurativamente, é o seu pai que você nunca teve de verdade, você gostaria que seu pai fosse, ele não é. Então, o Victor Franco, ele fala o contrário, olha, um homem, com alguma tensão, um ser humano, com alguma tensão, isso o fortifica, e não o enfraquece, como o Freud bem entendeu, né? Então, assim, ele vai falar aqui, né? na página 73, que na logoterapia, essa abordagem que o próprio Franklin fundou, né, psicologia, o paciente, ele é confrontado com sentidos e propósitos, e encorajado a cumpri-los. Neste ponto, pode-se questionar se o paciente não fica sobrecarregado com tal confronto, mas o perigo reside muito mais no fato de um homem não estar sobrecarregado o suficiente. Preste atenção. A patologia não resulta somente do estresse, mas também do alívio do estresse, que termina no vazio. A falta de tensão, criada pela perda de sentido, é uma ameaça tão perigosa em termos de saúde mental, quanto uma tensão muito alta. Porra, não é só óbvio, né? A tensão não é algo a ser evitado indiscriminadamente. Um homem não necessita de uma homeostase a qualquer custo, mas sim de uma tensão saudável. Então, para o Freud, ele vai falar assim, olha, você está com vontade de... Você tem cinco, seis anos e você está tocando no seu pipi, né? Pipi, que é... O Freud tratou de uma criança que se chamava o Pequeno Hans, né? O Pequeno Hans, ele tinha uma obsessão pelo pipi dele. Ele ficava tocando ali, se masturbando, com cinco aninhos, né? Então, o Freud, ele falava, olha, se masturba. Essa sua tensão de querer se masturbar e você não conseguir se masturbar porque tem seus pais olhando ou porque é errado se masturbar e isso te deixa enlouquecido. Então, para o Freud, é tranquilamente. Ele fala assim, se masturba. que quando você gozar e quando você tiver a ejaculação, o orgasmo, você vai se livrar dessas amarras, né? Então, assim, você vê assim, um mundo absurdo, né? Ao contrário, se a gente pegar um exemplo de um adulto, a criança não sabe muito o que está fazendo, né? Então, é uma covardia atroz o que o Freud está fazendo, né? Falando para ele se masturbar porque ela só vai seguir o conceito de uma pessoa mais velha, né? Aí se a gente pegar uma pessoa adulta que está no combate, né? Contra a pornografia, contra a traição, contra a promiscuidade, você vai ver que quanto mais ela vai resistindo à pornografia, à devassidão, mais ela vai ficando forte, inteligente, mais ela vai ter libido, vai ter uma forma sexual e vai melhorar até a intimidade dele com a esposa, né? Por isso que a Igreja Católica sempre falou, olha, a castidade é para todos, quem não tem castidade não ama. E castidade, meus amigos, não é ser castro. Parem de ser imbecis, né? Um monte de conceitos hoje vocês entendem errado, né? Castidade, vocês entendem assim, a pessoa que é ter abstrato sexual, pare de ser mongoloide. A pessoa que é casada também tem que ser casta, né? Ou seja, eu vou ter que me abster, né? Quando minha mulher estiver no puerpério, né? Quando ela for dizer um não, com justa causa, não, agora eu não posso. Eu realmente não estou podendo, estou mal psicologicamente, né? Então, não dá para a gente ter intimidade sexual. ser castro não é necessariamente se abster de relações sexuais, porque o marido e a mulher têm relações sexuais. São algumas ressalvas, de vez em quando, não terão, né? E aí, para quem é católico, tem todo um tem todo um porquê disso, né? Porque o sexo entre o homem e a mulher é uma união procreativa e unitiva, né? Então, assim, o ato de acontecer o sexo é por essas duas razões, para unir o casal afetivamente e espiritualmente. Então, ele tem essa função unitiva e procreativa para render a prole, render os filhos, né? No mais, para quem é católico, isso deu muito bem também, né? Porque dentro da teologia moral, a mulher não pode, nem o homem, pode negar o sexo sem uma justa causa. Então, se o marido pede, a mulher deve, deve aconselhar, mesmo sem vontade. Ah, estou sem vontade, tá, e daí? Né? E o homem também, se a mulher quer, o homem está cansado, chegou do trabalho, tem que, tem que liberar, tem que se esforçar. Não é? Exatamente, Gabriel, a cidade é tratar a pessoa no casamento como pessoa e não como animal, né? O Alê falou aqui, então, quer dizer que eu estou unido com a minha primeira namorada? Assunto muito difícil esse, viu, Alê? Eu já discuti isso com um colega, eu realmente não sei responder. Nessa área da escritura, diz que a primeira pessoa na qual nós tivemos relacionamento sexual, nós estamos casados com ela, né? Então, assim, eu acredito que não, tá? Por quê? Porque não houve abertura à vida ali, você não teve um sexo, você teve um coito, um animal no si, né? Você acha que um animal no si está casado com alguém? Por que isso não ocorre? Porque você não estava aberto à vida. Ah, Cláudio, então quer dizer que se eu estou fechado à vida, eu não me casei com o meu marido? Exatamente. Você é homem também que está me ouvindo, né? Se você estava usando, fazendo suas polusas anticoncepcional, camisinha, etc., seu casamento não existiu ainda, a união das almas não existiu ainda, vocês estão usando um ou outro como camisinha. Vocês estão se masturbando mutuamente, é isso que está acontecendo. Para a egoistamente, para o seu próprio prazer, egoistamente, é só isso. Não há união unitiva ali, não há uma função unitiva ali no sexo, muito menos na função procreativa. Bloqueou os dois. Ou seja, eles estão se masturbando. Isso mesmo, Gabriel. Não tem amor. Sem amor. Tá? Então, vamos lá, para não fugir muito do assunto, né? Esse tipo de tensão é necessária para a gente se fortificar enquanto ser humano. Fora isso, não há personalidade. Fora isso, você não consegue ser um ser humano. De fato, você só é um bicho mesmo condicionado, porra. Né? igual o Freud falava. É condicionado, um monte de coisa. E o Franco, como eu disse, como eu li aqui para vocês, ele não fala que o ser humano não é nada condicionado. Isso é a invenção do Freud, Ele fala, é, o ser humano é condicionado sim, parcialmente. Enquanto vocês não tiverem noção, ou seja, consciência de alguns casos da sua família, de alguns porquês psicológicos que você está cometendo tal atitude, você vai ser sujeitado, sim, a um certo condicionamento. Mas assim que você tem noção daquilo, você tomou, deu uma retomada de consciência, falou, caralho, então quer dizer que se eu ouvir rock, né? Se eu ouvir rock, eu vou ficar cada vez mais descarregando emoções de raiva as pessoas fizeram isso, né? Criaram aquela música com esse propósito, quer dizer que se eu ficar ouvindo pop toda hora, eu vou ficar suscitado sexualmente, criando descargas, né? De libido a todo momento. Se você tomou essa consciência, pronto, você ainda não é mais refém. Pode ouvir seu rock tranquilo, né? Pode ouvir seu pop, pode chutar seu eletro e ficar ansioso ou não, sua música eletrônica, né? Mas agora, vocês vão concordar comigo que é muito difícil você ficar ouvindo rock, eletrônica e pop todo santo dia e você ficar pensando toda hora, olha, isso aqui está querendo manipular, isso aqui está querendo manipular, mas isso aqui acho que estão querendo manipular, então você vai ficar meio neurótico, você entende? Você vai ficar meio assim toda hora pensando nisso? Não vai, então em algum momento você vai baixar a guarda, ouvindo essas coisas, né? Vocês já tiveram aqui uma aula minha, né? Quem é que estava participando daquela aula sobre música, sobre manipulação e engenharia social? Bom, o Guilherme estava aqui, né? Guilherme Ramos. Então, assim, novamente, recomendo aquele livro Música, Inteligência e Personalidade, do Tominho do Rai, né? Então, o meio para o qual o Victor Franco vai falar para a gente, olha, galera, se vocês querem de fato sair desse pano de determinismo, vocês querem mesmo se libertar, né? Dessa, dessa, dessa forma de serem vítimas, quase, né? Vamos usar essa palavra, serem vítimas desse pano de determinismo, né? De vocês serem condicionados a terem tais atitudes. O meio para vocês resolverem isso, né? é através da aceitação de algumas tensões e, sobretudo, na aceitação do sofrimento inevitável. Aqui, meus amigos, tá o fim da meada. O que é o sofrimento inevitável? Sofrimento inevitável é, por exemplo, eu claustro em câncer. O médico me deu cinco dias de vida. eu tenho duas opções. Ou ficar reclamando para Deus, meu Deus, o que eu fiz? Eu rezo o texto todo dia. Por que você fez isso comigo? Ah, eu tenho uma família para cuidar. Tenho minha filha que tem dois meses. Ah, eu comecei a vida agora. Por que você fez isso comigo? Ah, eu não aceito esse negócio, não. Eu tenho essa opção. Ou aceitou. Peito para frente, almoço para trás. Olha lá. Amém. Eu tenho cinco dias de vida. Eu vou aproveitar esses cinco dias rezando, é, sei lá, seguindo minha vida como sempre segui, dando esmola para quem precisa, sei lá, entendeu? Dando aula aqui para vocês, o quanto eu posso, para ajudar quem precisa. E vida que toca o barco, como é que eu não, eu vou ficar em estado de choque porque eu vou morrer, antes que eu esperava. Todos nós vamos, ué. Então, o fator neurótico do nosso tempo é a repreensão da consciência de morte. Anotem isso para não esquecer. A gênese de todas as neuroses modernas advém dessa repreensão da nossa consciência de morte. No tempo do Freud, falar de sexo era algo como um tabu. Hoje, falar de morte é um novo tabu. pessoas falam de sexo como se fosse sei lá, falar que eu fui para um supermercado. Ah, transei com a minha mulher assim e assim. Ah, comi a minha namoradinha assim e assim. As velhinhas do nosso tempo fazem isso. mas quem delas falam sobre a morte como a possibilidade real vindoura como um sofrimento inevitável que tem que ter sentido? Que se você não tiver nenhum sentido na sua morte você vai morrer como um idiota? Ninguém fala isso. A minha mãe mesmo, quando eu vou falar por exemplo da situação por exemplo que a minha esposa quase morreu com a perda do nosso primeiro filho nosso primeiro filho faleceu no ventre dela e eu chamei eu contei isso não sei se eu já contei para vocês mas eu chamei um padre para dar unção dos enfermos qualquer coisa se ela morrer se ela morrer estaria de graça então eu estava desejando a eternidade dela dever de todo marido se você ama mesmo alguém você deseja a eternidade para aquela pessoa e isso é amor verdadeiro então eu cheguei o padre aceitou fazer não somos enfermos quando acabou eu falei graças a Deus meu amor agora você pode morrer tranquilo isso já era foi um tabu enorme dentro da clínica lá aí a minha mãe falou meu Deus isso é marido se meu marido fosse assim só eu e minha esposa que não ficamos afetados porque a gente entende maduramente que olha a morte é uma possibilidade assim como eu tropeçar ele caiu e acabou bateu a cabeça ninguém está longe disso e por que que é proibido por que que é proibido falar da morte então meus amigos nosso tempo trata a morte como na época do Freud tratar um sexo como um tabu é uma espiral do silêncio não pode falar você falar não não você está ofendendo você está trazendo sentimentos ruins você está atraindo coisas ruins qual é o resultado disso? Neurose qual é o resultado disso? Estrionismo personalidades estrônicas né pessoas cada vez mais ambigocêntricas mais cheias de si mais de amor próprio egolá ególicas né então assim Gabriel citou aqui a morte vai em lixo ótimo livro para tratar isso que a gente está falando né o Franco quando ele está falando de aceitar o sofrimento inevitável ele não quis dizer né que você tem que abraçar todo o sofrimento e agora eu sou estoico gostosão que vou igual o Nietzsche né bater de frente com o mundo e a dor não você não é um masoquista você não é um sádico você não está fazendo isso porque ama a dor mas porque você quer botar um sentido no seu sofrimento correto tem como evitar o câncer que eu falei de cinco dias de vida tem como evitar isso não se eu já tenho câncer acabou porra acabou o máximo que eu vou tentar é tratamento se não der não deu acabou né estender um pouquinho os dias de vida acabou é isso né então esse é o sofrimento inevitável por exemplo outro sofrimento inevitável querendo vocês não é uma forma de sofrimento que o homem livremente abraça o homem quando eu digo homem é o ser humano é o casamento quando o caso aconteceu eu me abstenho de outras mulheres né então assim o sofrimento inevitável é naturalmente quanto homem sentir desejo por outras mulheres assim como minha esposa vai sentir um um certo desejo por outros homens né que isso é natural a grama do vizinho é sempre mais verde né é claro que ela não vai expor isso é claro que eu não vou expor isso né mas sobretudo nós vamos sentir esse desejo natural você pega às vezes olhando pra outra pessoa imaginando com ela coisa doida né e eu levar esse sofrimento inevitável como uma realidade concreta da vida real olha todo mundo sente isso eu não sou um repolho né um repolho não teria desejo eu sou um ser humano um ser humano sadio né se eu fosse um ser humano doente eu não desejaria nada não desejaria comer não desejaria ter atos sexuais não desejaria tomar um sorvete sei lá prazeres da vida né então assim o sofrimento inevitável da minha vida é ser pai e ser marido ah mas eu gostaria de terminar com a minha mulher e seguir uma outra vida meu amigo aí você tá criando uma neurose você quis evitar esse sofrimento inevitável por isso que você vai ficar cada vez mais neurótico e lembrando pessoal o que que é uma neurose como a França César Miller define muito bem o que é neurose a neurose é uma história que você contou para si mesmo e esqueceu que era uma mentira ou seja você criou uma narrativa mentirosa e tá alimentando aquela narrativa você acha que aquilo é verdadeiro quando na verdade foi tudo uma ilusão você mesmo esquizofrenicamente tá criando um mundo paralelo então eu sou casado né começo a criar uma vida paralela com a uma mulher na rua é óbvio que eu vou ficar maluco é óbvio que eu vou ficar absolutamente infeliz é óbvio que eu jamais jamais eu vou ficar realizado na vida por quê? porque eu tô querendo uma narrativa mentirosa uma mentira uma historinha mentirosa eu disse um sim eu fiz um juramento no altar na saúde na doença na riqueza na pobreza eu simplesmente cheguei e falei não existe não existe esse juramento que eu fiz não é mentira essas coisas do passado é teatrinho bobeira o que aconteceu? aconteceu que eu vou ficar absolutamente amputado da realidade e portanto neurótico então essa é a realidade meus amigos da maioria das pessoas que vocês estão em contato diariamente todos eles estão doentes mentais nós vivemos num país de doentes mentais e esses doentes mentais são seus pais são seus colegas no trabalho são pessoal da sua universidade são pessoal da sua igreja são padres são professores são doutores vocês estão entendendo? essa é uma realidade comum a todos e esses doentes mentais e muitas vezes somos nós mesmos estamos sendo infectados por esses outros doentes então vocês precisam se tutelar e falar assim peraí deixa eu fazer uma anamnese aqui porra isso aqui não está normal eu preciso corrigir a patologia do nosso tempo é que são pessoas doentes que não se acham doentes então quando eu vou falar de pessoas doentes mentais vocês logo pensam assim no seu vizinho na pessoa que está do lado mas normalmente esse doente é você mesmo o Ale falou aqui o Brasil é um manicômio é céu aberto tipo isso cara tipo isso sem zoeira mesmo tem que conversar com cada uma dessas pessoas são sempre doenças muito primárias ginasianas são muito coisas assim picuinhas né você vê que assim não é à toa que o próprio professor Lava ele fala que a maioria das personalidades no Brasil estão presas na quarta camada que é a camada da afetividade tudo é muito ataque pessoal tudo é muito eu tudo é muito afetivo aí você não concordou comigo aí você discorda então você me desrespeita você é intolerante você é preconceituoso você vê então o Brasil é esse manifesto a céu aberto como diz aqui o Ale né de sujeitos que estão doentes e não estão cientes da sua própria doença mental por quê? porque não abraçaram a porcaria do sofrimento inevitável da vida não abraçaram o direito da sua religião porque brasileiro escolhe religião para se sentir acolhido não sei se vocês repararam mas nenhum brasileiro escolhe uma religião porque é verdadeira porque ele estudou e falou assim não isso aqui só pode ser verdadeiro e aí ele dá as razões é por isso é por isso é por isso se você perguntar para um espírita por que você é espírita? ele vai falar é porque me sinto bem lá porra entendeu? me sinto bem acolhido naquele grupinho por que você é católico? é me sinto bem naquele grupinho levantando a mão ê ê ê né por que você é protestante batista? sei lá lá eu levanto a mão e o pastor faz um sermão bacana nunca é porque você olha eu estudei isso aqui é verdadeiro é isso aí mesmo Gabriel Freitas me sinto acolhido então nós não abraçamos o sofrimento inevitável do estudo do conhecimento dentro da religião eles não compreendem isso né eles não abraçam o sofrimento inevitável da vocação da vida né de escolher entre ser marido ou ser celibato ou ser sei lá um religioso um sacerdote um pastor sei lá eles não abraçam isso eles escolhem a vocação para me sentir bem né para me sentir feliz então você vê são sempre coisas muito emocionais deslocadas são sentimentos muito extemporâneos ou seja é um país que está preso na quarta camada tudo se resume no sentir no eu no umbigo a minha opinião sobre isso quem que já ouviu isso né a minha opinião sobre a política do dia o nosso presidente só falta gravar tá uma opinião quem é você você é Albert Einstein para o pessoal perguntar a sua opinião você é Platão você é Aristóteles alguém está perguntando a sua opinião o que que você faz necessidade de expor a sua opinião e por que que você é sobretudo faz questão de formar opinião com tudo com religião com vizinho você vê como é que isso é neurótico ninguém está te impondo essas amarras você mesmo está se impondo essas amarras imaginárias olha eu sei que isso não é uma exclusividade brasileira eu sei eu sei que não é uma exclusividade brasileira o mundo inteiro está vivendo essa epidemia essa pandemia melhor dizendo mas no Brasil isso é extrapoladamente forte você vê que na Europa está degradado lá o negócio está sinistro mas não está tanto assim no quesito assim de afetividade como o Brasil está o Brasil é um país de quarta camada em contrapartida a gente vê os Estados Unidos sendo um país de sexta camada o Japão quinta camada quem estudou as doze camadas sabe o que eu estou falando então assim o Alisson falou menos mal não não é menos mal não nem pelo fato das pessoas estarem tendo isso no mundo é que a gente está melhor é pelo contrário meus amigos não sei se vocês repararam mas o brasileiro adora copiar então tudo que está aparecendo lá fora vai aparecer aqui vocês lembram no Canadá 2014 perdão 2016 aquele negócio de hidrogia de gênero de pronome neutro está vindo para cá cacete está vindo para cá era uma coisa extremamente assim abstrata longínqua já está vindo para cá tudo que é de lado de fora vem com um certo retardo para cá não sei se vocês repararam nisso tem com um certo retardo tudo absolutamente tudo cultural envolvendo as questões de expressões de moda de tudo vem para cá até parte científica até parte de comida vou te dar um exemplo assim cotidiano sabe aquela coquinha de café quem ia tomar essa coquinha de café eu adoro essa coquinha de café lá fora já tem cinco tipos seis tipos de coquinha dessa aqui só tem expresso eu fico puto com isso que eu adoro coca de café só tem aqui até vim para cá é toda uma burocracia essa burocracia na qual o Meira Pena já denunciou bastante no Brasil nosso embaixador Meira Pena já falecido então assim o Brasil tudo que ele essa é a parte boa que quando vem merda como vem merda para cá vem com certo retardo vou te dar outro exemplo dei um exemplo da coquinha que é bem bocó mas vou dar um exemplo do feminismo por exemplo ou do racismo você pode ver que a mesma narrativa que o Brasil adota sobre o racismo sobre o feminismo sobre até mesmo as questões progressistas é a mesma dos Estados Unidos aí as feministas vão dizer ah o patriarcado tá me diz um patriarcado aí brasileiro você conhece algum hein Estados Unidos eu sei que tem né aí as pessoas assim progressistas daqui do Brasil né falam assim ah mas o o racismo o racismo estrutural né o o o ódio aos negros né as os movimentos nazistas né me aponta uma rádio nazista um programa de tv nazista no Brasil me apresenta uma novela nazista um jornal nazista não tem nos Estados Unidos eu sei que tem a Ku Klux Klan né faz sentido eles dizerem essa narrativa lá vocês entendem faz sentido mas aqui não faz sentido absolutamente nenhum pra você ver como é que vocês estão sendo refém então enquanto vocês não tomarem essa tomada de consciência de que vocês estão sendo refém de um monte de narrativas mentirosas e neuróticas de pessoas doentes né vocês vão ficar caindo nessa porra ai então o racismo estrutural no Brasil a gente é um povo mexiço nascemos através da miscigenação portugueses com índios portugueses descendo o biru lá das das índias meu Deus do céu o que vocês estão falando todos nós somos miscigenados não tem ninguém de sangue puro aqui pelo amor de Deus né o que vocês estão falando né não estão só estão copiando papagaiando e tem gente que assim tem gente que de corda pessoal né progressista e repete a mesma bozeira e repete a mesma bozeira o Ricardo que troca o pneu não liga pra isso de fato o seu Zé da padaria e a dona Maria não vão ligar mesmo pra isso não olha não vão ligar mesmo pra isso não vão falar assim o que é o não binário tem até um vídeo que é assim o que é o não binário eu sou católico perguntaram você é cisgênero não binário ou sei lá o que o cara eu sou católico aí tem uns que falam assim eu sou flamengo entendeu assim o que salva o Brasil é o seu analfabetismo o que salva o Brasil é a sua ignorância o seu iletramento o seu analfabetismo funcional então a gente só não é leninista e marxista até os ossos porque a gente é muito burro pra compreender isso mas em todos os meios de comunicação eles estão lá deixem de ser burros vocês vão lá ver a novela tem a engenharia social pessoal de esquerda no meio né é vocês vão ver lá uma rádio não tem uma rádio contra a esquerda vocês vão no teatro não tem nenhuma coisa né que não esteja pautado dentro de um discurso de oprimido opressores de socialismo de marxismo de velenismo de tudo né de luta de classes vocês vão me apresentam aí uma uma mídia uma mídia uma tv um programa de tv qualquer coisa que se oponha tá tudo dominado pessoal tá tudo dominado e a gente só não é unanimemente né esquerista rezando o mesmo credo que eles né porque a gente é muito burro pra isso o povo a massa do povo brasileiro é muito burro pra isso não sabe nem o que é direita e esquerda vocês entenderam? então é isso meus amigos vou abrir aqui pra perguntas e vou finalizar aqui este essa gravação fiquem com Deus até a próxima tchau